Eu e tu, que amamos muito nossa cidade Tu e eu, um grande amor assim de verdade O futuro é a gente que faz no dia a dia Fortuna de experiência que nos dá garantia Fazer mais, fazer melhor Fazer com todos, com todos nós Um e dois, pra confirmar Porto alegrão e vai Porto alegrar Bom de doze, Fortunati melhorou, vai melhorar Com ela, Fortunati, todos nós vamos lá Bom de doze, Fortunati melhorou, vai melhorar Sou doze, Fortunati Todos nós, todos nós, todos nós vamos lá Fortunati, Fortunati, Fortunati Fortunati